Nossa, acertei o cara lá Matei? Não! Caramba! Mano, vale seu like Sério, se você não deixou like depois dessa Eu não sei mais o que vale seu like não Que que foi aquilo, véi? Oi, eu sou o Fake Bom, eu tô aqui no mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito maneiro Que vai ser o seguinte Eu vou tentar ganhar um Sky Wars Sem o botão de clicar do mouse Como vocês podem ver, ó Tô clicando aqui, ó Você pode ver, eu tô clicando e ele não tá fazendo nada Porque eu mudei a configuração Eu não sei se eu vou colocar eu mudando aí no início do vídeo Se eu tô colocando agora, não sei Mas, enfim Ele tá sem, tá ligado? Tipo, eu vou tentar ganhar Sem mexer em nada E, mano, vai ser muito complicado Porque, velho, não tem como clicar Eu só consigo defender com a espada, mano Ferrou E o cara ali já caiu sozinho Beleza O cara aqui vai tentar ficar me batendo Ah, vai tentar jogar Flash Só eu que posso, rapaz Só eu que mereço Eu que sou o rei das flechadas, rapaz Fica esperto Fica esperto aí, maluco Fica esperto aí, maluco Ah, o cara vai tentar Sei lá, fazer o quê Eu não posso dar Não posso dar bobeira, velho Não posso dar bobeira Que se ele vir pra cima Eu tô ferrado Beleza Não Não, 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 não Beleza Escapei do cara Voltei aqui Não Droga, velho Ih, ele caiu Ele caiu O cara caiu sozinho, velho E o cachorro aqui não para de latir Me perdoe aí Deve tá desgraçado agora Ih, eu peguei uma coisa muito boa Eu ganhei Como? Que? Então, beleza Vamos lá então Tentar a primeira aqui É... Mano, eu queria pegar aquela habilidade Eu não... Putz, eu vacilei aqui Mas eu queria pegar uma habilidade Que eu tô ligado que tem Que depende Tu tem uma porcentagem De recuperar a flecha Que tu jogou Porque, ó Por exemplo, agora Eu vim sem flecha Tipo, extra Tá ligado, mano? Então Eu tô ferrado Se alguma coisa acontecer Já era Beleza O cara vai parar ali Tá com uma flechadinha Então Ai, velho Como que eu errei isso? Não, velho Eu tô muito ruim Eu tô muito ruim Flow Flow Vai ter que voltar Você vai ter que voltar, chapa Hum, errei Hum Então quer dizer que você vai ficar aí Nossa, acertei o cara lá Matei? No Caramba Mano, vale o seu like Sério, se você não deixou o like depois dessa Eu não sei mais o que vale o seu like, não Que que foi aquilo, velho Meu Deus Eu peguei speed aqui só pra zoar E vamos E vai E deixe E o cara ficou aficar? Matei Tá lá, moleque Lá, ó Nossa, se eu tivesse acertado Nossa, se eu tivesse acertado esse cara Que isso Eu vou precisar agora ir aqui no cara Porque Eu preciso de flecha, tá ligado, mano? Vamos ver se o cara tinha flecha Nada Ah, mano Ferrou Precisava de flecha Flecha, 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 flecha Flecha, beleza 16 flechas aqui Vamos ver se tinha mais flecha aqui no meio Por favor, por favor, por favor Nossa, boa Mais flecha aqui Agora vamos vir aqui na ilha do outro cara Se eu conseguir mais flecha aqui é GG Não, aqui nada Vamos ver aqui Nada também Droga, velho Mas tudo bem A gente conseguiu 56 flechas É mais do que eu tinha antes Então tá valendo Tá valendo Tá, eu vou segurar o sender pair aqui no 2 Não, eu vou segurar no 3 Isso daqui aqui, beleza Porque caso alguém venha pra cima de mim E eu queira correr Você já sabe, né? Só vou dar aquela Beleza Nossa, vai tá passando muito perto Ah, o cara correu agora Não Toma na fuça Toma na base, rapaz Tem que ficar assim, mano Tem que ficar meio esperto aqui Porque o jogo aqui vai ser tenso Provavelmente vai ser, tipo, pouquíssimas partidas Esse vídeo Porque Opa, escutei barulho Escutei barulho Não, acho que não Vai ser pouquíssimas partidas Porque as partidas vai demorar, tá ligado? Porque eu tenho que ficar assim, ó Só na retranca Só na retaguarda E deixe Falou Ai, como que errei? Mano, como que errei essa flecha? Não é possível Não Não Achei que ele ia caminhar Droga, véi Mano, cadê o outro cara? Eu tô com medo de que o outro cara Estar perto, tá ligado? Aí ferrou Deu uma travada Beleza Não Acertei Matei? Você tinha matado Matei Ai, caraca, véi Ferrou O último cara vai me matar, véi Não tem como ele errar, tá ligado? Ele vai jogar uma enderpe aqui em mim Aí não vai ter o que eu fazer Deixa eu tentar colocar o máximo de equipamento aqui De armadura e tal Opa Peguei uma coisinha boa aqui Deixa eu ver qual que é o meu Ih, rapaz Pera, eu tenho XP? Nossa, se eu tivesse XP Se eu achasse XP, já era Eu faço arco mais poderoso do mundo, rapaz Caraca, mano Achei XP XP Ó, tô falando igual Paulista já Vamos ver o que mais tem aqui Jogos daqui fora Beleza Vamos deixar Essas paradas aqui, ó Aí ele veio Aí ele veio Ai meu Deus Tome 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 Tome, rapaz Qual que é, qual que é Tá, calma Esse daqui é pra jogar longe Esse daqui é pra dar dano Eu vou precisar usar esse daqui Que joga longe por enquanto Não posso facilar, velho Tome Ai, lagou Não pode lagar, velho Meu Deus do céu Se lagar, eu tô ferrado Pega esse daqui Troca a calça Não, não, não Troca Aí, boa Ah, você vai Você vai querer batalhar contra mim, rapaz Que isso, cara Tá com a flecha explosiva Corre, rapaz Corre, rapaz Só vai Só vai Mano, esse cara Esse cara não vai se render, não Achei outra bigorna Achei outra bigorna Dá pra fazer aquele arco Que eu falei Vem Você vai vir, então Você vai ter coragem, então Foi Mentira Mentira Que eu ganhei Mano, eu ganhei com 5 kills Vocês tão entendendo quanto que é isso? Beleza Duas partidas Duas vitórias Velho É muito difícil jogar assim Mas, mano Os caras também foram muito ruins Nas duas que eu joguei Uma, tipo Os caras se Acho que dois caras se mataram Quando tava vindo pra mim E agora, velho O cara praticamente morreu sozinho, né Porque o cara Moscou pra caramba Esse mapa aqui é bom pra Jogar assim Já tome Já tome Não, merda Merda, 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 merda Tome Tome outra Se jogar ali outra foi Falou Valeu, meu parça Bom final de semana É nóis Espero que tenham gostado aí Já foi dois aqui Moleque, tô falando aqui Ninguém me segura Joga speed Wtf Tá meio travando o servidor, velho Mas tudo bem A gente convive com isso, tá ligado Esse é o nosso dia a dia Tamo aí Só vai, rapaz Pegamos essas duas poçõezinhas Aqui da boa E ainda Golden Apple, moleque Beleza Vamos ver se eu acho mais flecha Porque como eu já falei O nosso objetivo é ficar com várias flechas E ficar sempre tipo no nosso A gente não vai pro meio, tá ligado A gente tem que ficar aqui na nossa posição Só na Só na retranca Se os caras vêm pra cima Nós jogamos Enderpeel Porque esse é o esquema Não que eu fiz isso Caraca, eu quase me matei sozinho Véio What the fuck Eu tô fazendo da minha vida Vou tentar dar uma flechada ali em outra Velho, desculpa aí Meus cachorro tão latindo, velho Que bosta Eu geralmente não gravo Não, não, não Mano, eu tô muito ruim O que que eu fiz, velho Por que que eu fiz Mano, eu esqueci de apertar Shift, velho E beleza, mano Acho que agora sim Vamos fazer a nossa última partida aí E vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai rolar Eu vou, eu tô confiante, velho Espero que eu tô confiante Porque eu acho que O seguinte O sistema É a gente tipo Ficar na boa, tá ligado É só ficar na nossa aqui Na nossa ilha Os caras lá estão tudo armadurado Pá, não sei o que lá Eu vou ficar aqui por cima mesmo Porque, ó Deixe Falou Merda aí Deixe Não Mentira Mentira que eu não acertei Beleza Ah, velho Os caras ali já passaram tudo Mano, é que os caras estão meio parados, velho Ninguém daqui ainda foi pro meio Isso é meio ruim, né Tá, os dois caras ali estão meio que brigando Podia ir pro meio enquanto isso, hein Eu podia meio que fingir que eu vou pro meio, hein Vou dar aqui mesmo, tá ligado Fingir que eu vou dar aqui pro meio Agora o cara de lá vai tentar ir também Porque ele não quer perder o meio, né Ou vai Vai ou não vai? Eu não sei É, o cara dali vai tentar ir pro meio, ó Ninguém quer perder esse meio Valeu Valeu, já foi um Não Apertei sem querer, merda Eu fico gastando meu cooldown com isso Agora esse cara vai tentar fazer o quê? Vai tentar Não, cara Você vai querer armar uma batalha de ar comigo Não vale a pena, filho Vou te falar que não vale a pena Obrigado pela flecha Mas não vale a pena, não Qualquer coisa eu subo aqui, ó E dou ele só uma Assim, ó Assim, ó Deixe Falou Caiu ali, beleza Ainda não tá em perigo É, fica esperto aí, fião Fica esperto aí, fião Se eu te acho Você já era Eu tenho 11 flechas Eu preciso saber usar com sabedoria, tá ligado? Eu preciso ter a sabedoria Pra conseguir usar essas flechas O cara vai tentar fazer como? Pra vir pra cá Vai tentar vir por baixo? Vai tentar vir por baixo, cara? Putz, mas acho que não foi muito boa não, hein Vai ter que voltar já Vamos ver aí Cadê o cara? Tá escondido ali, ó E o cara jogou enderpeel ali Ferrou Dele uma Dele duas E só tá lá Só no deixe O cara se tampou Beleza, ele vai ficar ali tampado Tem eu e ele? Tem eu e ele, só Ferrou, tá ligado? Agora ferrou O cara vai jogar enderpeel aqui? Qual que vai ser a tua? Vem Não Tenha medo Acabou o flecha Ferrou Ferrou Ai, mano, ferrou Eu vou falar que acabou o flecha Só pra ver se Se ele acredita, tá ligado? Mano Eu não quero perder pra esse cara, véi Sem nem o que eu tô fazendo, véi Vou tentar Vou fingir que eu vou pra outra ilha Não Não, 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 não Não, não, não Desesperei, velho Mano, eu achei que o último cara tava com enderpeel Tava sem enderpeel, velho Eu achei que ele tava sem enderpeel, sei lá Mas, mano, enfim É isso o vídeo Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like de vocês aí Deixar o likezão aí, não sei o que Comenta aí outras ideias aí no comentário É nóis, valeu, falou e tchau Tchau Tchau